Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Mas é hoje que ela vai pagar Ela me fez beber, ela me fez fumar Mas é hoje que ela vai pagar Um bota tá ok, fivela ok Caminhonete ok, chapéu já coloquei Paredão ok, camisa xadrez Vamos pro bailão pegar as amigadais Vamos pro bailão pegar as amigadais Alô DJ Kevin Vamos brotar no bailão, eu quero saber Pego seu amigo e olho pra você Deixa eu te falar, você tem que saber Mas é que ela beija melhor que você Hoje eu tô daquele jeito, manda vir que eu não enjeito Avisa o DJ Kevin, avisa o Bruno e Barreto Ela me fez sofrer, ela me fez chorar Mas é hoje que ela vai pagar Ela me fez beber, ela me fez fumar Mas é hoje que ela vai pagar Um bota tá ok, fivela ok Caminhonete ok, chapéu já coloquei Paredão ok, camisa xadrez Vamos pro bailão pegar as amigadais Vamos pro bailão pegar as amigadais Acertamos de novo hein Vamos pro bailão pegar as amigadais Vamos pro bailão pegar as amigadais Deixa eu te falar, você tem que saber Mas é que ela beija melhor que você Hoje eu tô daquele jeito, manda vir que eu não enjeito Avisa o DJ Kevin, avisa o Bruno e Barreto Porque aqui o sistema é bruto mesmo